Música Olá caríssimos cursistas, sou a professora Claudiana Araújo, graduada em Ciências Contábeis e tenho mestrado em Desenvolvimento Social pela Unimunds. Será um imenso prazer compartilhar com vocês os conhecimentos acerca da contabilidade que adquiri na minha formação e também nas experiências adquiridas durante o exercício profissional. Antes de ser professora, atuei nas áreas administrativas e de contabilidade, em empresas comerciais, em instituições sem fins lucrativos e recentemente em instituições públicas. E percebo o quão importante é a contabilidade para o funcionamento das empresas. As informações fornecidas pela contabilidade são indispensáveis para todas as empresas e também para nós, pessoas físicas. Por esse motivo, já inicio nossa disciplina parabenizando você por ter escolhido aprimorar os seus conhecimentos no curso técnico e secretariado, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Pois certamente você deseja trabalhar nessa área e acredito que alguns de vocês já atuem em alguma empresa ou instituição, não é mesmo? Espero que vocês compartilhem entre si essas experiências. Podemos dizer que a contabilidade é uma ferramenta de gestão contábil e administrativa que permite auxiliar o planejamento e organização das ações voltadas para melhores resultados da empresa. Por isso, é importante que vocês estejam comprometidos no estudo e na realização das atividades propostas. Lembre-se que sua participação é primordial nesse processo. Estejam atentos aos prazos estipulados para a entrega das atividades de cada unidade. Para isso, observe o nosso cronograma. Estarei sempre à disposição para esclarecer dúvidas e orientá-los em relação às atividades a serem realizadas. Além disso, vocês contarão com o apoio dos tutores presenciais e os tutores à distância. Desejo que o desenvolvimento de nossa disciplina transcorra de maneira harmônica, solidária, comprometida. Conto com vocês nesse processo. Bom, a contabilidade é uma importante ferramenta de tomada de decisão na gestão empresarial. Para o empresário, há uma necessidade real de saber sobre a sua lucratividade. Saber se o valor que ele investiu na constituição da empresa está dando retorno financeiro. Dessa forma, sua finalidade é prover os usuários as informações para decisões sobre alocações de recursos, para o planejamento e controle do custo das operações e das atividades. Adequação com a regulamentação externa e as exigências legais de publicação dos demonstrativos. E para o secretário? Para que serve ou qual a situação em que utilizará essas informações? O profissional em secretariado precisa conhecer a empresa e o ambiente empresarial em que ele atua. É preciso que conheça o patrimônio da empresa, sobre os bens, direitos e obrigações. É necessário saber sobre as funções de cada departamento da contabilidade, pessoal, fiscal, contábil. São nesses setores que são calculados a folha de pagamento, os encargos sociais, são apurados os impostos pagos pela empresa e também é responsável por apurar o lucro e demonstrar isso por meio dos relatórios contábeis. Durante o desenvolvimento de nossa disciplina, aprenderemos detalhadamente sobre as informações básicas que a contabilidade nos fornece. Nossa intenção aqui não é formar contadores, até porque a empresa terá o seu contador. Mas as informações aqui estudadas são básicas para que você tenha o conhecimento necessário para a sua atuação e compreenda os relatórios na empresa no momento em que precisar, auxiliando os diretores, gestores em cada área de atuação. Bom, as organizações, de certa maneira, elas buscam se manter em um mercado competitivo e procuram utilizar-se de informações seguras para tomar suas decisões. São essas informações que são fundamentais ao desenvolvimento e permanência dessas empresas no mercado. E essas informações são fornecidas pela contabilidade. Por isso que o objetivo de nossa disciplina é desenvolver as competências necessárias para compreensão e utilização das informações da contabilidade como ferramenta de gestão contábil e administrativa que permita o planejamento da atividade de maneira organizada, otimizando ou buscando os melhores resultados e tomadas de decisão na empresa. Especialmente aquelas que facilitem o trabalho de você, técnico e secretariado. Para tanto, nós subdividimos nossa disciplina em quatro unidades. Inicialmente, nós conheceremos sobre os conceitos básicos da contabilidade. Depois, estudaremos as principais informações trabalhadas e fornecidas pelo departamento de pessoal, tais como folha de pagamento, os encargos sociais. E, em seguida, o departamento fiscal, que é onde conheceremos sobre a tributação e as modalidades de tributação, além das principais obrigações tributárias contábeis e fiscal no Brasil. E, por fim, o departamento contábil, o qual é responsável pela escrituração dos livros contábeis e elaboração das demonstrações contábeis, como a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Dessa forma, ao finalizar nossa disciplina, você, cursista, terá um conhecimento amplo acerca da contabilidade, que será útil para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desempenho profissional. Então, vejamos quais os objetivos de nossa aula. O objetivo dessa primeira unidade, ou dessa aula de hoje, da nossa primeira aula, é compreender as informações básicas da contabilidade, os conceitos, objetivos e funções, conhecer os departamentos da contabilidade, compreender as informações trabalhadas e processadas no departamento pessoal, adentrando nessa aula no processo de contratar-se de admissão, de rescisão e acompanhamento e homologação. Antes de conceituarmos a contabilidade, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Conta a história que, desde os primórdios da vida humana, os homens e mulheres viviam sem preocupar-se com o futuro. Os alimentos, as casas, que eram extraídos da natureza, eram suficientes para o seu consumo e sobrevivência. Em algum momento, essa história mudou. Surgiu a necessidade de cultivar os alimentos, de criar animais, ou seja, pensar no futuro. O homem passou a organizar a produção, a perceber a necessidade de planejar para aumentar a produção e suas riquezas. Começou também a contar suas riquezas, suas propriedades, seu patrimônio. Nasceu então a contabilidade, derivando do termo contar. No contexto histórico, o homem passou a ter a propriedade da terra, dos produtos da agricultura e da criação de animais, das ferramentas de trabalho, da casa, enfim, de um conjunto de bens que formam o seu patrimônio. Então, podemos dizer que a contabilidade surgiu como um instrumento que permite o registro de atos e fatos que interferem no patrimônio. Assim, se o homem aumenta ou reduz o seu patrimônio, esses fatos são registrados pela contabilidade. Então, o que é a contabilidade? A contabilidade hoje é a ciência que, por meio de registros padronizados, controla tudo o que ocorre com o patrimônio do homem. Seja como pessoa física, o homem como indivíduo, ou seja como pessoa jurídica, que são as organizações ou a empresa, para administrar o seu negócio. Segundo o Lopes Sá, que é um teórico da contabilidade, a contabilidade é a ciência que tem por objetivo estudar o sistema da riqueza administrativa a fim de observar se ela atinge os fins propostos pelo empresário. De forma bem resumida, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica. E você sabe o que consideramos como patrimônio? Vejamos, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, avaliada em moeda, ou seja, é tudo o que possuímos que pode ser mensurado em valor monetário. Vejamos alguns exemplos. Na contabilidade, chamamos de bens o dinheiro em caixa, os estoques, máquinas, equipamentos, terrenos, dentre outros. E direitos são os depósitos bancários, os cheques predatados, as duplicatas a receber e etc. Ou seja, direito é tudo o que pertence a você ou a empresa e que está em poder de outra pessoa. Suponha que você venda certo produto a prazo. Suponha que você trabalhe com venda de roupas. Esse ato gera um direito a receber no momento em que você vende e só vai receber no futuro. E as obrigações são os salários dos funcionários, os impostos, fornecedores, empréstimos. Ou seja, é o que a empresa deve a terceiros ou a outras pessoas. O funcionário presta serviço à empresa, por isso a empresa tem a obrigação de pagá-lo. Ou, se a empresa cumpre mercadorias a prazo, ela gera uma obrigação de pagá-la futuramente. Ao somar bens mais direitos e subtrair as obrigações, resulta-se no patrimônio líquido. Portanto, o patrimônio líquido ou o patrimônio de uma pessoa ou da empresa é a soma dos bens mais direitos menos obrigações. Ou seja, é a situação líquida do patrimônio. Simplificando, suponha que você seja empresa. Então, o conjunto de bens pode ser o carro, a moto, a casa, o dinheiro disponível. E os direitos, o dinheiro que você emprestou a um amigo ou a um parente, ou se você vendeu algum produto para alguma pessoa e essa pessoa ficou te devendo para pagar no mês seguinte, por exemplo. E as obrigações é o que você deve a outras pessoas. Por exemplo, o dinheiro emprestado, ou a compra a prazo que você realizou em alguma loja, a conta de água ou de luz que você irá pagar somente no final do mês. Então, todo esse conjunto de coisas forma o seu patrimônio. E se você ainda não fez algum tipo de controle do seu patrimônio, ou não tem uma visão de sua situação patrimonial, eu proponho a você que faça esse exercício, que pode ser seu ou de sua família. De um lado, você faça uma lista com todos os seus bens e direitos. Então, liste tudo, o dinheiro, a conta bancária, os bens e todos os direitos que você tem. Ou seja, todos os valores que você emprestou para outras pessoas, ou que outras pessoas te devem. Pode ser até o salário que você tem a receber. E do outro lado, você liste todas as obrigações. Ou seja, tudo o que você deve a outros, o que você deve a terceiros. As contas que você tem a vencer nos meses seguintes, por exemplo. Veja, ao você comparar um resultado com o outro, esse resultado é o que chamamos de situação patrimonial em determinado período. Que mais à frente veremos que é uma das demonstrações mais importantes da contabilidade, que é o balanço patrimonial. E é com base nessas informações que você toma suas decisões financeiras. Por exemplo, se você fará ou não uma certa viagem, se compra ou não um produto, uma televisão nova, um carro, um novo equipamento para a sua casa. E isso não é diferente na empresa, o que é uma pessoa jurídica. Porém, é numa proporção maior e com uma série de legislações a cumprir. Em aulas futuras, aprofundaremos sobre como o patrimônio é demonstrado na contabilidade. Por ora, é importante que você tenha essa compreensão inicial. Nesse contexto, é pertinente que lembremos qual o conceito de empresas. Empresas são entidades econômicas e administrativas constituídas para desenvolver variados ramos de atividades, como comércio, indústria, serviços e atividades sem fins lucrativos. As empresas são formadas, em sua grande maioria, por sócios ou acionistas, embora existam empresas formadas por uma única pessoa, que são as chamadas empresas individuais. Certamente, vocês conhecem alguma empresa em sua cidade. É possível que trabalhe em alguma, ou ainda vá trabalhar. Temos como exemplo as padarias, supermercados, lojas comerciais, dentre outros. Durante o curso, por diversas vezes, vocês estão sendo direcionados a órgãos públicos ou instituições privadas para a realização de atividades. Pois bem, também dizemos que essas são as duas grandes áreas de atuação da contabilidade, que é a contabilidade pública e a contabilidade privada ou a contabilidade comercial. A contabilidade pública, ela ocupa-se com o estudo e registro dos fatos administrativos das pessoas de direito público, os órgãos públicos, tais como prefeituras, secretaria de Estado, de Educação, de Saúde, as universidades públicas. E a contabilidade privada, a chamada contabilidade comercial, ela ocupa-se do estudo e registro dos fatos administrativos das pessoas jurídicas de direito privado, tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas, que exploram atividades que objetivam lucro, que são as empresas comerciais, industriais, instituições particulares de ensino, dentre outras. E quais informações são utilizadas no dia a dia? O cálculo da folha de pagamento, rescisão contratual, recolhimento de impostos, dentre outros itens. O conhecimento dessas informações faz parte das competências e habilidades que você desenvolve durante o curso. Ao desempenhar sua função, você poderá auxiliar os gestores na elaboração de relatórios, na análise e leitura das informações contábeis. Suponha que você trabalhe mais próximo da diretoria financeira. Você vai lidar diretamente com números, controles e com cada setor dentro da empresa. Será necessário acompanhar, por exemplo, o relatório dos gastos mensais de cada setor, ou mesmo decidir sobre a compra de materiais para outros setores, materiais de escritório, materiais de limpeza. Além disso, você poderá auxiliar os gestores administradores na elaboração de contratos, como a alocação do imóvel, empréstimos, prestação de serviços, convênios, recebidos dos mais diversos possíveis, desde notas fiscais de entradas e saídas de produtos, os boletos bancários. Então, a contabilidade é, em sumo, um sistema de registro dessas informações, na qual existem regras que são traduzidas em normas contábeis e possibilitam a padronização dos registros dos fatos e permitem comparar, por exemplo, as alterações patrimoniais das empresas e entre as empresas. E quem vai utilizar essas informações são os chamados usuários da contabilidade, que são todos aqueles interessados nas informações para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Vejamos. Vejamos. Na empresa, há os interessados em informações que orientem nas tomadas de decisão, que são os administradores. Há também os interessados em saber se a empresa é capaz de honrar seus compromissos com os clientes, que é com a qualidade, com o preço, com o prazo de entrega. Além disso, tem os fornecedores que preocupam com a capacidade de pagamento, com a credibilidade da empresa. Tem o fisco que está preocupado com o pagamento de tributos, os funcionários que preocupam se vai receber o seu pagamento de salário em dia ou não. Temos os sindicatos, governos, bancos, dentre outros. Assim, podemos dizer que há usuários internos e externos. Os usuários internos são sócios, diretores, administradores, funcionários, são aqueles que lidam diretamente ou internamente dentro da empresa. E os usuários externos são os fornecedores, os concorrentes, os bancos, dentre outros, que são aqueles que lidam externamente, eles não estão dentro das organizações. E qual seria, então, o interesse desses usuários? Um sócio ou diretor, ele necessita da informação contábil com a finalidade de controle, de planejamento, visando se tomar a decisão futura, buscando o melhor resultado futuro. Os bancos, eles precisam conhecer a saúde financeira da empresa para estabelecer os limites de crédito e saber se a empresa terá ou não condição de honrar seus compromissos. O governo, ele necessita da informação contábil principalmente para viabilizar a fiscalização de tributos. Os funcionários, eles necessitam da informação contábil principalmente porque querem estar seguros de que a empresa tem capacidade de pagamento de seus salários. E também para verificar a perspectiva de crescimento dentro da empresa, bem como o recebimento da participação dos lucros. Lembramos que os usuários da contabilidade é toda pessoa física ou jurídica que tem interesse na avaliação e no progresso de determinada entidade, seja qual for a entidade ou qual for a empresa com finalidades lucrativas ou não. Com a gama de informações que a contabilidade fornece, você já deve estar curioso para saber como se organiza uma empresa, não é mesmo? Pois bem, podemos dizer que a contabilidade ou o escritório contábil de uma empresa, ele se organiza da seguinte forma. Vejamos no slide. Temos o departamento pessoal, que é onde funciona a admissão dos funcionários, a manutenção dos registros, o pagamento dos direitos como férias, licenças médicas, décimo terceiro, e pagamento das obrigações e pagamento de impostos como os INSS, FGTS, imposto de renda, impostos sindicais, dos funcionários em atividade. Temos também o departamento fiscal, que está relacionado com os impostos e declarações. É responsável por fornecer informações com relação ao controle da situação fiscal, dos tributos e contribuições das empresas. É onde se obtém informações sobre a carga tributária das empresas. Um outro setor é o departamento contábil, que é responsável pelo registro dos fatos contábeis e apresentado sob forma de demonstrações contábeis, dando conhecimento básico e fundamental para a tomada de decisão. Além disso, além desses, temos o departamento paralegal, que ele tem por atribuição desenvolver os trabalhos da constituição, alteração ou extinção da empresa, como solicitar certidões negativas, juntar órgãos públicos, ou seja, acompanhar a regularidade da empresa. Bom, pessoal, esses departamentos que são responsáveis por subsidiar a administração das empresas com informações contábeis fidedignas e em tempo hábil para a tomada de decisão. A partir de agora, veremos na prática como funciona cada departamento. Comecemos pelo departamento paralegal. Esse departamento é responsável pelo relacionamento com os órgãos públicos ligados à empresa, bem como o setor responsável pela constituição de uma empresa. Imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar em certidão negativa de débitos. Essas certidões têm como finalidade comprovar que a empresa não tem nenhuma pendência junto aos órgãos públicos, como, por exemplo, os impostos municipais, estaduais ou federais e demais. E demais autarquias, como instituições, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Esse setor também é responsável pela abertura das empresas, seja qual for o ramo de atividade, comercial, prestação de serviço, indústria, ou uma atividade sem fins lucrativos, como igreja. Esse setor irá dar todas as coordenadas, bem como elaborar a documentação pertinente a cada tipo de empresa. É nesse setor que se elabora o contrato social. Além disso, ele fará todo o processo de abertura da empresa, desde a pesquisa do nome comercial ao registro final da empresa. Por isso, para quem atua nesse setor, exige um conhecimento de todas as áreas do escritório contábil e ainda se aprofundar um pouco no conhecimento jurídico. Vejamos um exemplo. Suponha que você decida abrir uma empresa. Além de elaborar o contrato social, você deverá passar por alguns órgãos públicos. Basicamente, deverá ser feito por esse departamento a pesquisa do nome comercial, no caso de Minas Gerais, Junta Juseng, na Prefeitura Municipal, para a pesquisa do endereço e alvarado de funcionamento, a vigilância sanitária para obter certificado de vistoria, o corpo de bombeiros relacionado ao certificado de prevenção de acidentes, na Juseng, que é a junta comercial, para registro do contrato social, na Secretaria da Receita Federal, para obter o registro ou cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ, na Secretaria da Fazenda Estadual, para realizar o cadastro do ICMS, para poder comprar ou vender suas mercadorias, bem como obter notas fiscais de venda ou o emissor do cupom fiscal, e outros órgãos, como por exemplo, sindicatos de classe. Agora, você já sabe que para abrir uma empresa, é necessário seguir esses passos e que essa é uma atividade realizada pelo Departamento Paralegal. Digamos que este é o primeiro setor por onde a empresa passa no escritório contábil, no momento em que ela vai realizar a abertura da empresa. Vamos então conhecer um outro departamento e talvez o mais próximo das atividades que vocês irão desenvolver. E também o que trabalha com uma gama de informações de maior interesse dos funcionários da empresa. Este departamento é o departamento pessoal. Todos nós, como somos admitidos para trabalhar em alguma empresa, passamos por este setor. Neste setor, são realizadas as admissões e também as rescisões contratuais dos funcionários. Quanto à admissão, a legislação que trata do assunto é a Consolidação das Leis do Trabalho, a chamada CLT, que regulariza as relações individuais e coletivas de trabalho, já amparadas pela Constituição Federal de 88, e balizadas pelas Convenções Coletivas de Trabalho, correspondendo a cada categoria de classe trabalhista. Convenções Coletivas, elas são uma espécie de acordo coletivo feito, por exemplo, entre o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e os Empresários, ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as Empresas Rurais. Ou seja, é um acordo entre a classe trabalhista e a classe patronal. No ato da admissão, muitas informações devem ser coletadas junto ao empregador sobre o contrato de trabalho, como a data de admissão, o salário, o cargo, o número de filhos para a pensão alimentar, etc. Informações estas que serão utilizadas durante a vigência do contrato de trabalho, para a confecção da folha de pagamento, controle de férias, emissão das obrigações acessórias, dentre outras. É uma tarefa que requer muito cuidado para o cadastro do empregado seja feito sem erros ou omissões, para evitar correções futuras, que geram um trabalho muito maior, além de indenização e multas. Para melhor entender, vejamos alguns conceitos básicos. Para a realização do contrato de trabalho, temos a figura do empregador e empregado. Empregador é toda entidade que se utiliza de trabalhadores subordinados para realizar suas atividades. Empregado é toda pessoa que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência mediante salário. E com o contrato de trabalho, trata-se de um acordo táctil ou expresso, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou não, correspondente à relação de emprego entre empregador e empregado, que é regido pelo artigo, pela CLT. A legislação brasileira é proibido que o trabalho sem que o empregado tenha sua carteira de trabalho assinada, estando o empregador sujeito à multa caso não cumpra essa obrigação. E para a contratação, ou seja, para a admissão de um novo funcionário, o empregador deverá solicitar alguns documentos. Acompanhem comigo. No ato de admissão, são exigidos os seguintes documentos. Uma foto 3x4, carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de identificação do contribuinte, que é o CPF, título de eleitor com os comprovantes de votação das três últimas eleições, cartão de inscrição do PIS, se não tiver, a empresa vai providenciar junto com o funcionário para realizar o cadastro, certificado de reservista, cópia do comprovante de residência, cópia da certidão de casamento ou de nascimento, cópia da certidão de nascimento do filho. E dependendo da função para o qual o empregado estiver sendo contratado, poderão ser exigidos outros documentos além desses. Além disso, antes do registro da admissão, o empregado será encaminhado para o exame médico-admissional e ao banco para abertura de conta. E quais são os procedimentos a partir daí? Os procedimentos iniciais para admissão são os seguintes. Anotar na CTPS, na carteira de trabalho, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, caso houver, de maneira manual ou eletrônica, preencher a ficha de salário família, incluir no cadastro geral de empregados ou CAGED, o registro desse novo funcionário na empresa. E o departamento de pessoal, ele deverá, até o dia 7 de cada mês, prestar as informações sobre o movimento pessoal ocorrido no mês anterior de seus funcionários ao Ministério do Trabalho, através do programa CAGED, na web, ou entregar diretamente na delegacia ou subdelegacia do trabalho da sua cidade. Caros cursistas, essas documentações e procedimentos são obrigatórios no ato de admissão dos funcionários. Nossa legislação atual, ela prevê que o registro do empregado deverá ser providenciado imediatamente após a sua admissão. Os livros ou as fichas de registro da empresa, antes de utilizados, eles devem ser autenticados pela delegacia regional do trabalho. O prazo para autenticação é de 30 dias após a admissão do primeiro empregado, estando sujeito à multa. Ou seja, a partir do momento que se vai contratar um empregado para a empresa, deve-se fazer o registro desse livro da delegacia regional do trabalho. Além disso, esses livros ou as fichas de registro, elas deverão ficar na empresa à disposição para fiscalização. E após o registro, é necessário que a empresa devolva a carteira de trabalho, junto com os documentos pessoais, dados como a função de funcionário, dados como a função que o funcionário irá exercer, horário de trabalho, lembrando que a carga horária é de 44 horas semanais, permitindo somente duas horas extras diárias, se for o caso, conforme a necessidade da empresa. Também a opção pelo valor do transporte e outros, conforme o caso de cada empresa, conforme a cada realidade. É importante lembrar que é de responsabilidade do funcionário manter os dados pessoais atualizados, inclusive o endereço do cartão do PIS-PASEP. Bom, entendido como se processa a admissão do funcionário pela empresa, é importante também conhecermos sobre a rescisão contratual. Recisão contratual ocorre quando se encerra o contrato de trabalho. E nesse processo, a empresa e o empregado, ou empregador e empregado, devem conhecer sobre as verbas e obrigações a serem cumpridas. A CLT prevê a assistência na extinção do contrato de trabalho como forma de garantir o cumprimento da lei e o efetivo pagamento das verbas recisórias, bem como orientar e estabelecer as partes, empregador e empregado, sobre os direitos e deveres decorrentes do fim da relação empregatista, ou do fim do contrato de trabalho. Essa extinção do contrato se dá sobre duas formas, direta ou indireta. A dispensa imotivada ou sem justa causa é o rompimento do vínculo contratual por vontade exclusiva do empregador. O pedido de demissão ocorre quando o empregado utiliza-se do direito de extinguir o contrato de trabalho, quando o empregado pede para sair da empresa. A justa causa do empregado, ou seja, quando o empregado comete alguma infração que justifique a demissão. Por exemplo, dano ao patrimônio do empregador ou de terceiro, desrespeito à moral, negociação por conta própria sem permissão do empregador, embriaguez habitual em serviço, dentre outras, são motivos que justificam a demissão. E a rescisão indireta ou a justa causa do empregador é quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Por exemplo, quando pratica ato lesivo à honra e à boa fama do empregado ou de sua família, quando for exigido serviço superior às forças do empregado, dentre outros que são previstas na legislação. É papel do departamento pessoal realizar os cálculos das verbas rescisórias no ato da rescisão contratual. O que são verbas rescisórias? O aviso prévio, o décimo terceiro salário proporcional, as férias proporcionais, o salário família, o saldo de salário do mês, as multas do FGTS, dentre outros. Ou seja, tudo o que é direito do trabalhador que deverá ser pago no ato da rescisão. No caderno didático, temos alguns exemplos de cálculo das verbas rescisórias. Também disponibilizamos vídeos complementares que auxiliem sua compreensão. Segundo a CLT, o aviso prévio é devido somente nos casos de contratos de trabalho por tempo indeterminado, nos casos de dispensa sem justa causa e nos contratos a prazo, quando é prevista uma cláusula asseguratória, ou seja, uma cláusula que garante nos contratos por prazo determinado o direito de ambas as partes rescindir o contrato antes de terminar o prazo. Poderá ser prevista, por exemplo, no contrato de experiência de rescisão antecipada. E você deve estar se perguntando, e se o empregador não dá o aviso prévio? Nesse caso, ele deverá idenizar o empregado, ou seja, o empregado receberá o salário referente ao período de aviso que é no mínimo de 30 dias. E o empregado, ele pode renunciar o recebimento do aviso prévio? Também não. Ele deve, é um direito irrenunciável, a não ser que o empregado comprove que obteve um novo emprego e aí está substituindo o emprego por outro. Mas, e se o empregado perder demissão? Ele deverá dar também ao empregador o aviso prévio. A falta do aviso prévio por parte do empregado dá o direito ao empregador o direito de descontar dos salários correspondentes ou das verbas rescisórias ao prazo respectivo do aviso prévio. Ou seja, o aviso prévio é a obrigação tanto do empregador quanto do empregado. Veja bem, é importante você saber que o processo de rescisão seja a pedido de demissão ou recibo de quitação do contrato de trabalho que tenha mais de um ano de serviço só será válido quando for feito com a devida assistência do respectivo sindicato de classe ou de autoridades do Ministério do Trabalho da Previdência Social, conforme menciona o artigo 477 da CLT. Essa assistência tem por objetivo orientar e esclarecer empregado e empregador sobre o cumprimento da lei, assim como garantir o efetivo pagamento dos valores devidos. Vale lembrar que essa assistência ela é gratuita. Outro aspecto importante a ser observado é no caso da administração pública, ou seja, a União, os Estados, o Município, as suas autarquias ou fundações de direito público, ou seja, os órgãos que não exploram atividade econômica com a finalidade lucrativa, bem como o empregador doméstico, ainda que optante por pagar o FGTS. Ela não há exigência dessa assistência. Então, esses órgãos ou empregador doméstico, quando for recidir, ele não há necessidade de uma assistência no momento da rescisão. Ou seja, somente as empresas que exploram atividade econômica ou que têm a finalidade lucrativa é que estão obrigadas a serem assistidas nas homologações das rescisões contratuais, quando este tiver mais de um ano de vigência. Vamos entender melhor? Suponha que João seja funcionário de uma empresa industrial há mais de um ano e que essa empresa decidiu por reduzir o número de funcionários e, nesse caso, o João será demitido sem justa causa. O empregador, nesse caso, ele deverá comunicar com o departamento de pessoal que emitirá o aviso prévio e fará o cálculo das verbas rescisórias. Que verbas rescisórias são essas? O saldo de salário, o décimo terceiro salário proporcional, as férias proporcionais, a multa do FGTS, o salário família e outros que for de direito. Todos esses valores comporão as verbas rescisórias que constará no termo de rescisão e serão pagos a João no ato da rescisão contratual. Essa rescisão, para ser válida, ela será assistida, ou seja, homologada pelo sindicato dos industriários. E quais documentos são necessários à assistência, no momento da rescisão, dessa assistência à rescisão? Vejamos. No momento em que estiver sendo realizada a rescisão, o empregador, junto com o empregado, deverá estar de posse do termo de rescisão de contrato de trabalho em quatro vias. Da carteira de trabalho e previdência social, com as anotações atualizadas, do comprovante do aviso prévio ou do pedido de demissão do empregado, a cópia da convenção ou do acordo coletivo ou a sentença normativa aplicável para a classe, o extrato analítico e atualizado da conta do empregado no FGTS e guia de recolhimento dos meses que não estiverem no extrato, a guia de recolhimento da multa rescisória e da contribuição sindical nas hipóteses que são previstas lá no artigo 18 da lei 8.036 de 90 e no artigo 1º da lei complementar 110 de 2001, a comunicação de dispensa e o requerimento do seguro-desemprego para fim de habilitação ou para fim de recebimento desse seguro quando devido, um atestado de saúde ocupacional democional ou periódico quando no prazo de validade atendidas formalidades previstas na forma na norma regulamentadora o ato constitutivo do empregador com alterações e o documento de representação prova bancária de quitação quando for o caso ou pagamento no ato de rescisão a prova bancária é que se o empregador já houver pago ao funcionário é por meio de transferência bancária aí no ato de rescisão só apresenta o comprovante a autoridade competente ou o sindicato ou o ministério do trabalho quando não houver representação sindical na localidade ou a recusa do sindicato na prestação de assistência somente irá homologar a rescisão mediante a apresentação de todos esses documentos que acabamos de citar além disso há prazo a se cumprir ou seja a formalização da rescisão assistida ela deverá ocorrer até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato quando o aviso prévio for trabalhado ou até o décimo dia subsequente à data da comunicação ou demissão no caso em que houver ausência de aviso prévio ou seja quando o aviso prévio foi denizado desde a dispensa ou então pela dispensa do seu cumprimento pois bem sabemos que temos as rescisões contratuais sem justa causa e que é quando não há motivo que abone ou que justifique a demissão do empregado mas é importante saber que também a nossa legislação prevê algumas circunstâncias que impedem a rescisão contratual arbitrária ou seja do empregador de demitir os funcionários simplesmente por vontade própria vejamos alguma dessas circunstâncias a gravidez da empregada desde a sua confirmação até o quinto mês após o parto quando houver candidatura do empregado para cargo de direção de comissões internas que é a CIPA que é de prevenção de acidentes desde o registro da candidatura e se eleito ainda que como suplente até um ano após o final do mandato quando houver também candidatura do empregado sindicalizado a cargo de direção ou representação sindical desde o registro da candidatura e se eleito mesmo que suplente até um ano após o final do mandato garantia do empregado dos representantes dos empregados membros e titulares em participação da comissão de conciliação prévia instituída no âmbito da empresa até um ano após o final do mandato e outras garantias de emprego de recorrentes da lei prevista na convenção ou acordo coletivo trabalho ou de sentença normativa também não pode se demitir em caso de suspensão contratual também é vedada é proibida a homologação da rescisão contratual que vise somente o saque de FGTS ou o recebimento de seguro desemprego pelo empregado bom pessoal podemos dizer que os atributos principais da assistência é garantir a regularidade da representação das partes verificar a existência das causas impeditivas da rescisão a observância dos prazos legais a regularidade dos documentos apresentados a correção das parcelas e valores lançados no termo de rescisão contratual e o seu respectivo pagamento mas e supondo que se identifique alguma irregularidade que medidas devem ser tomadas nesse caso o assistente que é o sindicato de classe ou o ministério do trabalho ele buscará solucionar orientando e esclarecendo tanto o empregado e o empregador naquele momento mas e se mesmo assim permanecer os erros e incorreções nesse caso será feita a comunicação do fato ao setor de fiscalização do trabalho do ministério do trabalho e emprego e a lavratura do respectivo alto de infração sem prejuízo do inciso primeiro se o assistente for auditor fiscal do trabalho por fim homologada a rescisão do contrato de trabalho e assinada pelas partes serão entregues ao empregado as três primeiras vias para o empregado e sendo que uma para sua documentação pessoal e as outras duas para a movimentação do FGTS e uma via ficará para arquivo do empregador feito isso finaliza-se então a rescisão contratual então finalizando a nossa aula de hoje convido vocês a discutirem sobre alguns pontos primeiro a partir dos conceitos da contabilidade estudados qual a importância desse conhecimento para o desempenho profissional do técnico e secretariado segundo percebemos que a contabilidade se organiza por áreas dentro da empresa e na aula de hoje nosso enfoque foi sobre o departamento paralegal e iniciamos falar sobre o departamento pessoal dessa forma qual a sua compreensão acerca do papel desses dois departamentos na empresa caros cursistas é fundamental que vocês após assistirem nossas aulas também estudem o caderno didático os temas propostos além disso mantenha sua rotina de estudo conforme definido no cronograma isso facilita a sequência e a compreensão dos temas estudados em cada aula lembra vocês sobre a importância de participar dos fóruns de discussão e partilharem com os colegas e tutores o conhecimento adquirido em cada etapa conto com compromisso e a dedicação de vocês até a nossa próxima aula tchau tchau Legenda Adriana Zanotto